Arrasca Ita, dominou pelo setor direito, parou, prendeu camisa número 30, ela bola pra Quiroga, por dentro trabalhou, dá bola pra Esnaldo, Esnaldo faz o giro, abriu pra Arrasca Ita, errou no lance, domínio terrível do Xurra lá pelo lado direito, Guilherme. O Arrasca Ita trabalhou na esquerda direita ali com o jogador que era o Xurra, Jason Xurra, ele acabou se desenrolando com a bola, a bola bateu num pé, bateu no outro, ele não conseguiu domínio, saiu em linha de lado, manual para a representação do River Plate. É, faltou qualidade né, senhor amigo, Ingelus come sem ter preço, o Bargin, telega grátis, Ingelus come sem ter, puso os cabos frio na marina rasa, olha o De Strongest, ele vira o perigo na saída, a bola em manual pra equipe do River Plate, vai cobrar lá pelo setor esquerdo, Enzo Dias, o De Strongest tenta fechar as linhas, marca forte, o River Plate lutando contra o problema na altitude, até agora o time do River parece inteirinho dentro de campo, vai cobrar o manual, Enzo Dias, voltou pra segunda, cortou o De Strongest, tomou pela meia, aqui pro Enzo Dias, Trabalhou, aliviou o perigo, tira Paulo, Paulo faz a inversão pelo setor direito pra Hegueira, lançou meio sem jeito, alivia o perigo, toma de novo o Juscino, volta a bola lá atrás, inicia o jogo pra Vizcarra, Vizcarra buscou no domínio, trabalhou ali pelo lado esquerdo pra Juscino, Juscino vem dominando na entrada da grande área, evoluindo pra equipe do De Strongest na Bolívia, vem descendo pelo campo defensivo, volta tudo pra Vizcarra, é o primeiro jogo do grupo do Fluminense, amanhã tem Fluminense esporte em cristal, cobertura completa na equipe da Litoral News, Dominou o Juscino, abriu pelo lado esquerdo pra Roque, venceu pela meia, trabalhou jogada pra Quiroga, Quiroga girou bonito, ganhou o primeiro, perdeu na sequência, recuperou o ursino pela meia, abriu pra Cascaita, lançamento pra Tchuga, evoluiu pela linha marginal do campo, partiu em progressão da Strongest, típico da área, é a chance do boliviano, chute cruzado, defendeu o Armani, tava lá pra defender e evitou a chegada do sinal do Guilherme. Churra, entrou ali pela direita, bateu essa bola mascada na marcação da defensiva do River do Mamana, ela quase, quase vai sobrar ali com o Trivério, camisa número 11, mas o Armani foi quem chegou primeiro agasalhando a bola e tranquilizando a parada, segue 0x0 na Bolívia. 0x0 na Bolívia, volta aí, quebrou o River Plate, vem nominando o Beltran, lado direito, meteu o bolão, arrancou bonito o Solari, cruzamento pra dentro da Grandiara, passou pelo Paradela, tentou ajeitar o cupo em Solari, lado canhoto, ele parou, prendeu pela linha marginal do campo, trabalhando no Beltran, saiu da Grandiara, movimentou da bola pela meia, onde está colocado o Pérez, Pérez meteu pro Solari, vai invadir, corta a zaga de qualquer maneira. A sobra de Pérez na bola pela meia, Bala Vecino, cruzou, buscou o Corrupi, corta a zaga, a sobra do River Plate, alivia de novo o The Strongest, tirando de qualquer maneira, perigo aliviando o perigo na marca dos 6 jogados, Paulo Dias domina, volta tudo até o goleirão Armani, Armani está jogando pelo setor direito, onde está colocado o Mamana, Mamana, acho que na zona do Intermediária faz um giro por ali, Aliendro tentou a drama, vai perdendo, recupera a equipe do River Plate com o Mamana, liga o ataque pra ninguém, bola direto lá no goleirão da equipe do The Strongest, o Vizcarra, o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, você pode escolher seu time de coração e receber notificações em tempo real dos jogos, acompanhar notícias, estatísticas, ver vídeos, jogos ao vivo, os conteúdos exclusivos e muito mais do OneFootball, e olha o The Strongest voltando, a bola lançada pelo setor direito, correu, tentou chegar, Ortega ficou longa demais, bola pela linha de fundo, tiro de meta pro River, 7 jogados e um jogo até aqui, nesse início de Libertadores, Guilherme. River melhor, né Marcelo Marinho, o jogo ainda é equilibrado, é no que tange a posse, é bem lá e cá, só que o The Strongest não consegue encontrar os espaços, não a toa, o time do River é um time que está sem tomar gols a 5 partidas, mas o jogo é equilibrado com o River tendo maior qualidade técnica pra definir nos seus momentos, tanto que o goleirão do time do The Strongest já teve que fazer duas defesas. Belgrano dominou pelo setor direito, o pedalou, levou ao furo, tem dois chutes cruzados, corta a zaga inimiga, a bola sai pela linha de lado, é manual pra representação da equipe do The Strongest, do River Plate pelo setor direito, bola pro River Plate na marca dos oito, oito jogados, é manual, aqui pelo setor direito vai cobrar atenção galera, tá na bola, Herreira, tomou distância pra representação, Argentina, Herreira na jogada, tá olhando lá pra dentro da grande era, tá vendo o Beltran, tá vendo o Solari, cobrou, passou pelo primeiro, tirou no segundo, vai sobrar pro Beltran, corta a zaga, é a sobra do River Plate, me toscotada, desviando pra fora, passa a direita, a bola do Balavecino, Guilherme. Outro jogador, camisa número oito do River Plate, teve a sobra da bola por ali, na intermediária central, buscou a finalização de primeira, Balavecino, não ficou legal, desviou no meio do caminho, bola saiu em linha de fundo, mais uma oportunidade pro River na esquinada esquerda, Paradela e Balavecino vão chegando. Oito jogados, Paradela e Balavecino na bola, tá vendo o Balavecino pro cruzamento de pé direito, aquela bola mais fechadinha, o Balavecino vai chegando pro pé canhoto, atenção galera, Paradela e Balavecino na bola, pode pintar o primeiro balanço da rede, passou o Balavecino, levantou o Paradela, primeiro pau, corta a zaga, a sobra vai ser da equipe do River Plate, toma a bola por ali, Pérez, levantou pra Muvuca, a bola tá viva, aliviou o perigo errado da Strongers, com que gira a parada, vem cortando o Quiroga, lançou o ataque, fez o giro, corta de qualquer maneira o River Plate, na tentativa do sino. O último toque foi do Stay Strongers e a bola pra equipe do River Plate, me parece que o expediente do Stay Strongers vai ser esse, hein, Guilherme Monsalves? É, Marcelo, o Marinho, o time não tá conseguindo impor seu estilo de jogo ofensivo, é um time que gosta de propor dentro da Bolívia, mas pra realidade de hoje, o River é mais time, e o Desfogos tá tendo que de fato buscar os contra-ataques, tá posto atrás da linha da bola, e estão tentando buscar os contra-ataques, sem alguma escapada, buscar o seu gol, porque por enquanto o River é melhor. Nove jogados, domina Pérez, parou, prendeu, dá a bola pra Mamana, Mamana vem dominando pro River Plate, ou pelo setor esquerdo soltou no Paulo Dias, Paulo Dias vem evoluindo pra equipe argentina, parou, prendeu ainda na faixa central do gramado, dá no Pérez, girou pelo setor canto pra Paulo Dias, fez o Corrupio, dominou com dez jogados da primeira etapa com o Pérez, Enzo Pérez dominou, dá no Paulo, é Enzo Pérez, Paulo Dias e Enzo Dias, caído pelo lado esquerdo do River, dominou a bola o Dias, soltou no Enzo Pérez, parou, prendeu, dominou, encaixado no meio da zaga, soltou no comando pra Alindro, faixa central do gramado, ele pressionado, dá no Marcelo Herreira, descolou o lançamento, vai tentar chegar a Beltrán, aí ele vai chegar, não desiste, a bola não sai, ué, Beltrán, desistiu na jogada, pitou de vinho, pitou de vinho, vai ser esquirado, Guilherme Gonçelves. É isso, Marcelo Marinho, quando a bola veio quebrada ali, buscando o Beltrán no ataque, quando foi mandada pelo Marcelo Herreira, ela adivinhou no meio do caminho, por ali na contenção do jogador que era o Luciano Ursino. O Beltrán só deixou a bola sair, esquinado pro River na ponta direita. Vai levantar a bola, a equipe do River Plate, o domínio total do time argentino no jogo. Herreira vai bater, fechadinho, pelo cedo direito, atenção galera, pode pintar o primeiro balanço, bate o Herreira, cobrança no pau, sai, Vizcarra, a sobra vai ser do The Strongest, ele viu o time boliviano, sobrou pro Enzo Dias, aparuegado, roubou o inimigo, vem Tchuga, contra-golpe, puxado pra Alcino, rasgou a alinhamento no campo, vem descendo no comando, trabalhando o The Strongest, livrando o Ciro primeiro, invadindo o Grigiano, Tchuga bateu, cruzado pra fora. E o Esnaldo foi ao desespero com o Tchuga e Guilherme Gonçelves. A primeira boa oportunidade, uma boa escapada no erro do Enzo, contra-ataque se armou, o Tchuga foi indo pro dentro, deu esse tapa cruzado, e o Esnaldo reclamou bastante, mas o fato é que o Tchuga foi puxado pela contenção do Ribeira, era falta, já que o lance não se concretizou da melhor maneira, não vi vantagem se colocando, segue 0x0, os contra-ataques vão começando a aparecer. Vamos em jogados, vamos em jogados, SK, imagens odontológicas, seu dentista solicitou alguns exames, nós recomendamos a SK, imagens odontológicas, a SK aceita mais 50 convênios e realiza todos os exames. Encontra a SK Radiologia mais perto de você em www.skradiologia.com.br e vem dominando a representação do Ribeira, encaixado no meio da zaga Pérez, soltou no Mamana, Mamana parou, prendeu pelo setor direito, artícula jogada com Pérez, ele domina pelo setor canto pra Paulo Dias, Paulo Dias recebeu, reparou pela linha marginal do campo, vem descendo esse Dias, progredindo pelo campo inimigo, trabalhando com o palavecino, abriu pra Enzo Dias, tentou o cupim, girando com o paradela, cortou a zaga, é sobre a Enzo Dias, faz circular, inversão total pra Herreira, matou Bonito, botou no gramado, tramou jogada com o Alindro, lançou o balão pra Herreira, tá no fundo, o cruzamento escapuliu, voltou a Herreira, levantou, segura o pau, corta a zaga boliviana, é sobre a equipe do Giver Plate, Pérez testou pra Vuvuca, corta de novo o time boliviano, a bola fica viva, Vênzo Pérez, deu jeito no companheiro, trabalhou com o palavecino, evoluiu pelo lado esquerdo, atenção foi ao fundo, levantou direto na mão do goleirão, que era o Vizcarra na jogada, aliviando mais uma pra equipe do The Strongest, Guilherme. O River forçava pela esquerda, Palavecino aí que era quem articulava por lá, cruzamento acabou vindo muito fechado, tranquilidade pra defesa do Vizcarra, segue 0x0 em La Paz. 0x0, olha o River, apertou, tentou roubar por ali a Leandro, a equipe do The Strongest vem tocando bola, tentando cansar o River Plate no início do jogo. São 13 já corridos dessa primeira etapa, galera. É a primeira rodada da Copa Libertadores. Dominou o Jussino, abriu pelo setor esquerdo pra Roque, para, prende o Roque, dominou, olha pra quem dá a volta, tudo onde tá colocado o Jussino. Dominou lá atrás, parou, prendeu pra equipe boliviana, dá de lado pra Caxilho, Caxilho vem movimentando, zona intermediária à direita, carregando até o setor que divide o terreno, olhou pro comando, lançamento pro Isnaldo, pra quem? Afobado demais o Caxilho, bola direto na mão do Armani. Armani domina, sai jogando pra equipe do River Plate, dá no pé do Mamana, Mamana dá de lado pra Paulo Dias, recebeu, veio no Corrupio, olhou no terreno, trabalhando o setor direito onde tá colocado o Mamana. Mamana volta a tudo lá atrás, devolvendo pra Armani. Armani parou, prendeu, articulou pelo setor canto pra Enzo Dias. Enzo Dias vem dominando pelo lado esquerdo, para, prende Paulo, Paulo dá no Armani, faz ela girar pelo setor direito pra Mamana, Mamana soltou no Corrupio, dá bola pra Alieandro, Alieandro vem tomando pra equipe do River Plate, evoluindo, faixa aqui de videogramado, dá pela meia, constrói jogada pra Pérez, Pérez subiu, abriu pelo setor canto pra Solari, Solari viu a passagem, soltou no comando, atenção, avançou no domínio de Enzo Dias, Solari soltou o Enzo Dias, dominou no bico da área, são dois em cima dele, tentou um giro, caiu, corta o time boliviano, vem tomando pelo setor direito, alivie a palavecina, bota a bola pela linha de lado, é manual pra equipe do The Strongest, quando são sete e quatorze da noite, hora certa, eu confio pra você dar uma labis, um laboratório com referência na região, alta qualidade, melhor preço, agende o seu exame na uma labis. Se liga comigo, torcedor, porque o tempo passa, a rede sempre quer balançar, jogados quinze, quinze jogados trinta a trinta, pro intervalo do jogo, e no placar da primeira contada da Copa Libertadores da América, placar do OneFootball, só no OneFootball você pode assistir uma das principais ligas europeias ao vivo de graça, não perca tempo, baixe já pelo link da descrição, placar eu confirmo zero a zero, tá na onda aí, e olha dentro, o Messi percebeu o Tchuga, pontua, tirou pra fora, na batida do Isnaldo, veio aqui fora da grande área, arriscou a gente, falava, altitude, a bola locila, hein Guilherme? O Tchuga trabalhou com o Isnaldo pela esquerda, o Isnaldo então, armou o compasso de perna canhota, ela foi com força, e deu um decaimento, quase surpreendendo a goleira Armani, mas demorou muito pra isso, de maneira que passou por cima do arco, dessa forma segue zero a zero. Zero a zero, olha o River saindo, pressando o The Strongest, olha o time boliviano crescendo, Isnaldo dominou pelo setor, canhoto trabalhou, pela meia pra Ortega, volta tudo lá atrás, presta o sino, galera do The Strongest joga junto, vem Caxilho, recebeu na flecha aqui de vídeo gramado, parou, prendeu, dá pela meia pra Ortega, Ortega dominou, abriu pela canhota, tinha um dia até colocado o Roque, Roque, cortou pra dentro, tirou do primeiro no Dio, deu na meia, atenção, dominou, a equipe do The Strongest com Roque, voltou tudo lá atrás, pra Jusino, Jusino dá no Caxilho, lançamento do comando, olha a bola pro Isnaldo, vai chegar, atenção lá Kiko, pegou muita velocidade, vem cortando o River Plate, aliviando o perigo, mas cedeu no manual, tem pressa pra cobrar, pelo setor, canhoto movimentou o The Strongest, atenção, Isnaldo, recebeu pela meia, para o jogador, tentou Tchuga, corta o River, e aliviando Beltran, é a sobra do The Strongest, que aperta, aproveita o bom momento, trama, jogaram a Quiroga, Quiroga abriu no comando, para o Sino, ele vai parar, porque tem um atleta sentindo, tá sentindo por ali, mandou seguir, tá sentindo, parece o Sinaldo, por ali na representação, Boliviana, e vem descendo o time da Bolívia, Ortega se livrou do primeiro, tirou do segundo, trabalhou no Tchuga, atenção, pode me dar Ortega, soltou no comando, adiantou demais, no domínio, no sino, corta o River Plate, esquinado pro The Strongest, que aperta Guilherme, O Ortega, tramava pelo centro, camisa número 10, dos Tigres, ele buscou o ursino, que apareceu com o elemento surpresa, errou no domínio, mas ainda assim, conseguiu ficar com ela, a bola acabou reparando, na defensiva do time do River Plate, conseguiu fazer o corte por ali, o jogador do River, que era o Paulo Dias, de maneira que a bola saiu em linha de fundo, esquinado pro The Strongest, 17 jogados, 17 jogados, LM Online, as melhores bebidas do conforto, na sua casa, acesse www.lmdistribuidor.com.br, parte, o Ortega levantou pro Boliviano, atenção, pintou testado, dando o segundo, passou pra dentro da grande área, nova testada, subiu na meia, pintou, com o último, com o Rubim pra fora, na subida do Jussino, na subida do The Strongest, e a bola passou pra fora, foram três tentativas de cabeceio, Guilherme, ping pong dentro da área do River Plate, cruzamento feito, Jussino foi o primeiro a desviar, depois a bola sobrou por ali, no cabeceio do Castilho, e na hora final, Trivieiro, que fez a testada, que passou à esquerda, por cima do arco defendido por Armani, por isso segue 0 a 0, Carpel tem tudo pro seu delivery, Carpel com o menor preço pro seu negócio, são duas lojas em Cabo Frio, olha a saída do River, pressionado, corta o The Strongest, chama no ar pro River, time boliviano vai crescendo no jogo, time boliviano vai se animando galera, vem dominando o River Plate, na entrada da grande área, vem tomando o Paulo Dias, Paulo Dias recebeu, soltou no comando pra Pérez, faz o giro, volta ali na entrada grande área, pra Mamana, distribuindo o comando, dá no Marcelo Herrera, Herrera voltou, tudo pra Mamana, Mamana domina, vem olhando pra quem, dá no campo defensivo, o trama jogado na entrada da grande área, pra Pérez, Pérez se movimentou, dá pra lá no Mamana, sem espaço pra progredir, devolveu o Armani, olha o aperto, por ali do Ortega, o Armani com tranquilidade, jogará pra Paulo Dias, Paulo Dias soltou da linha marginal, pra Enzo Dias, Enzo Dias, vem no Corrupi, soltou no Paradela, encaixado pra Labecino, vem buscando o jogo, soltando com Enzo Pérez, no Totosinho, ele fez o Corrupi com Paulo Dias, ficou Preca de novo, volta lá atrás, do Armani, teve que correr, pra evitar a saída, o River com dificuldade, falta a criação, o Nátio, Dela Cruz, os principais criadores estão no banco, e aí o Palavecino e o Alianto do time titular, volta a bola pelo lado, a esquerda do Praezo Dias, parou, dominou, parou no jogo, era pra Palavecino, vem arrancando pela zona canhota, abre o jogo, mais uma vez pra Enzo Dias, olha pra Mufuca, fez o Brec, dominou no Diomacacão, volta no Palavecino, lançamento pra Paradela, faz o giro solar, e ganhou do lado esquerdo da grande área, avança o River, quebrou o passe, dominou o Enzo Dias, caiu por dentro, faz a inversão do hotel, lá no direito, boa bola pro Engueira, ajeitou, arrebatou pra fora, no domínio do Engueira, caído por dentro, o lateral pisando na entrada, a grande área ele domina, para e bate o burro, cima Guilherme, vamos aí o Enzo Dias, encontrou Marcelo Herrera, na intermediária pela direita, próxima entrada da grande área, matou com o pé canhoto, finalizou no voleio de pé direito, acabou pegando muito embaixo da pelota, de maneira que ela subiu, subiu demais, e passou por cima do arco, defendido pelo goleirão, Guilherme Oviscara, por isso segue 0 a 0, são 7h20, em La Paz, 6h20, hora certa, eu confio, eu vou abrir a você do OneFootball, um aplicativo desenvolvido, pra atender, tudo aquilo que você quer, você acostumiza, tudo que quer, ver, é notificado sobre o que quiser, e tem tudo que um fã de futebol precisa, eu conto já já, porque volta o De Stronger, se livrando primeiro, lançamento pelo lado esquerdo, encaro o Armani, se livrou, atenção, pediu o pênalti, o juizão deu, pênalti pro De Stronger, pênalti pro time boliviano, quando subiu pelo lado esquerdo, a equipe boliviana, revoluindo pela canhota, pênalti pro time do De Stronger, Guilherme, é isso, é isso, Marcelo Marinho, quando o De Stronger se partiu no contra-ataque, bola foi lançada pelo lateral esquerdo, Roca, desviado pelo jogador que era o Isnaldo, e o Trivieiro, o Trivieiro, vinha partindo pela esquerda, o Trivieiro foi tocado pelo Armani, o Armani deu com o joelho no Trivieiro, atacante, acabou caindo no chão, penalidade marcada pelo experimentíssimo árbitro venezuelano, e muita festa no banco do De Stronger, porque é uma grande chance de abrir o placar, e o Armani tá tentando desenrolar, com o juizão, mas que parece convicto da marcação, Marcelo. É, ele já ouviu o VAR, o VAR tá analisando, o Pérez e o Armani, os mais experientes tentam tomar ali a reclamação, mas o árbitro pareceu muito convicto, da marcação não demorou, o Trivieiro tomou a bola pelo lado esquerdo, sofreu o contato, ele já marcou, se é o show em Guilherme Gonçalves, na disputa por ali, pô, o jogador Trivieiro, pênalti cometido pelo Armani, Guilherme. E pareceu pênalti, Marcelo Marinho Trivieiro, que é argentino, inclusive, tem 34 anos, jogador experientíssimo, foi buscar a limpada do Armani, e aí o Armani tocou nele, o Armani pareceu um jogador juvenil, ele que é tão experiente, ele vai pra um lance que o jogador tava sem ângulo, já tava deixando a bola praticamente sair pra dentro de fundo, exatamente, Marcelo, e mesmo que ele conseguisse evitar o que seria um grande feito, ele ia girar, ter que fazer esse giro na linha de fundo fora da área, enquanto isso o River tava recompondo, o Armani foi juvenil do meu ponto de vista, e aí se colocou numa situação de risco, bateu com o joelho nas juntas ali, da perna do jogador, do The Strongest, e aí o que cabe é ver se estava em condição legal o Trivieiro, porque me pareceu que o contato ocorreu o suficiente pra derrubar o jogador argentino do The Strongest, pra mim é pênalti, a única dúvida é se estava em condição legal ou não, o VAR deve estar revisando isso, por isso o árbitro nesse momento tá esperando, na verdade o árbitro tá mandando o Armani pro gol, então ele já deve ter recebido essa informação de que a posição do Trivieiro era legal. É pênalti pro time boliviano, pênalti para o The Strongest, Trivieiro vai sofrer o pênalti, ele pediu a bola, ele chama a responsabilidade, os jogadores do River não querem deixar de jeito nenhum, Guilherme. É isso Marcelo, os jogadores do River estão inconformados, o Trivieiro tá ali posicionado próximo à marca da Cal, o árbitro falou, já ouvi, já ouvi o VAR, só esperando ali pra poder fazer a cobrança, o árbitro tá ali parado, o Armani tá inconformado cara, o Armani balança a cabeça por lado pro outro, porque ele sabe, porque se ele fez o pênalti mesmo, o que pra mim fez, é uma infantilidade que não cabe pra um jogador, que é o reserva imediato da atual seleção campeão do mundo. Então, foi muito mal o Armani nessa, juvenil, o juizão já tá alinhando, já vai autorizar, o VAR confirmou que a posição era legal, e agora confirma também, pênalti marcado, checagem e fecheio. Trivieiro autorizado, atenção galera, ele contra o Armani, rebola pra aqui, representação da equipe do The Strongest, autorizado, cabeça número 11, partiu, atenção, meteu a bomba, balançou, gol, do The Strongest, Trivieiro, Trivieiro, ele sofreu, ele chamou a responsabilidade, partiu como uma flecha, partiu como trem bala, e sem titubear, sem parar na corrida, soltou a bomba, bola de um lado, o goleiro do outro, com muita força, mas também no talento, com categoria, chamando aqui a responsabilidade, e fazendo o primeiro gol, da Copa Libertadores da América, o primeiro gol, na altitude de La Paz, meia altura, lado esquerdo do goleirão, nem saiu na foto do Armani, o que você vai explicar aí Armani, Trivieiro, abre o placar na Bolívia, abre o placar na altitude, aberta, acontecem na Libertadores, The Strongest na frente agora, The Strongest com, Interplay de Zerug, O argentino é quem abre o placar para os bolivianos, ele sofre o pênalti, chama a responsabilidade, bota para o fundo do gol, batida com força no campo esquerdo, Trivieiro, abre o placar para a Libertadores 2023, abre o placar para o The Strongest, bola esquerda, Armani para a direita, alegria para o Tigre, Giacimane, Trivieiro, o The Strongest tem um, o River Plate não tem nada, olha o Tigre mostrando as suas garras, 23, tenta dominar o Tchuga, sofre falta, falta do Pérez, ele está na bronca, está amarelado, Guilherme, o capitão está amarelado, o Enzo Pérez, chegou mais forte ali na contenção, para cima do jogador, camisa número 23, do The Strongest, que é o Tchurra, amarelado, é o primeiro cartão da edição da Liberta, amarelo para Pérez, camisa número 24. Será que se sentiu o Bac e o River, cara, é uma equipe mais jovem, que está dentro dos campos, os medalhões, um banco de exército, quem está na comissão técnica do River, é o histórico Pinola, o torcedor do Flamengo, tem boas lembranças do zagueiro Carequinha, daqui a pouco ouça o Guilherme, porque volta o The Strongest, lançando pelo lado esquerdo para ninguém, bola direto para o Armani, e o Galá Guilherme. É Marcelo, você falou que, por conta de serem jogadores mais jovens, o River Plate está sentindo esse impacto, mas o fato é que os jogadores mais pilhados, que fez um pênalti bobo, o Enzo Pérez, que foi muito incisivo na sua reclamação, junto à arbitragem, fez no lance seguinte uma faltadura, em um lugar sem necessidade, recebendo o cartão amarelo, quando há tantos jovens em campo, as lideranças têm que mostrar a sua força mental, que não é o que está acontecendo. Vem girando o River Plate, correndo atrás do prejuízo, vem dominando pelo lado esquerdo, Paulo Dias, aroa prendeu, evoluiu, meteu, bala na canhão até, tentou chegar por ali, o Solari, bola ficou muito longa, bola para a equipe do Deis Drongas, com 27 jogadores, e atenção galera, porque agora o OneFootball tem uma super novidade, que se chama Lances ao Vivo, antes de você assistir os melhores momentos, após o jogo agora, com o Lances ao Vivo, você consegue ficar por dentro de tudo, que rola na Comebol Libertadores, e também na Comebol Sul-Americana, logo após o Lances, já está lá, o gol do Triveiro, já está lá o pênalti sofrido, pelo Triveiro, e convertido no OneFootball, baixa agora mesmo, e assiste também o Lances ao Vivo, olha o Beltran evoluindo, pelo ciclo central, para o Guilherme, para a gente tomar frente, mas tem falta, falta do Beltran, ele reclama muito, Guilherme. Falta do Beltran, no lance anterior, essa falta do Beltran, Marcelo, o Pablo Dias teve dificuldade, para cortar uma bola, e parece que o Deis Drongas, percebeu o caminho do Ouro, bola quebrada para a área, contando com o kick, os defensores do River, vale a questão da altitude, o vento fica diferente, o kick da bola, está dificultando todas as vezes, do River, o lance do pênalti mesmo, surge de uma bola que quica, e os jogadores do River, não conseguem cortar. Olha o Snaldo, lançando o setor direito, e o Ortega cortou do primeiro, caiu, tentou cortar o River, alivia o perigo, o Deis Drongas, ficou pedindo um novo pênalti, tentou, sobra o River, melhor para a equipe do Deis Drongas, domina pelo setor direito, time boliviano, Castilho volta tudo, lá atrás, inicia Viscarra, Deis Drongas ficou reclamando, de mais um pênalti, o que você achou Guilherme? Eu não achei que foi nada não, Marcelo Marinho, mas o fato é que houve contato, o jogador do Deis Drongas acabou, buscando o drible por ali, no lado direito, entrada da grande área, depois do lançamento, me pareceu por ali, o Tchurra, e está caído, até agora, dentro da grande área, sofreu contato, do camisa número 13, do River Plate, o número 13, que é o Enzo Dias, fez o toque, ele no peito, não me pareceu um toque suficiente, para poder marcar uma penalidade, o árbitro pediu a entrada da maca, para poder retirar o jogador do Deis Drongas de campo, está com a mão na região do peito, por ali, mas não me pareceu o lance de pênalti não. O jogo está parado, me pareceu que tem uma forçada de fato na barra, o Tchurra, camisa número 23, o Triveiro, está ali tentando, começar 4-1, foi pênalti, mas o Gui cantou a pedra, o Deis Drongas está jogando na dificuldade, que o River está tendo de adaptação, nem o cansaço que está tocando agora para o River, é o fator de adaptação à condição do jogo, a bola que fica mais, a bola que fica mais leve, a bola que fica mais rápida, zagueiros do River estão com dificuldade, nesse ponto, hein, Guilherme? A dificuldade da altitude, não se aplica só à questão do cansaço, sabe por quê? Porque isso, o ser humano consegue se adaptar, a questão médica, vai evoluindo a preparação física dos jogadores, e isso faz com que os jogadores conseguem evoluir, e essa parte da altitude, tem menos impacto do que em outra hora, do que antes, mas Marcelo, ver a cidade da bola, como a bola quica, e pega outros caminhos, isso, o humano não tem como mudar, está longe das nossas forças, então sempre vai acontecer, e os jogadores demoram para se adaptar, e todas as boas chegadas do Deistrogas, partiram de lançamento para frente, que pega uma velocidade maior, quica, e tem um tempo de bola diferente, está sendo a grande dificuldade do River Plate, até agora. O outro da bola vira Jabulani, né cara? Ora o time boliviano se lançando, com a tour que o River Plate, a Marmol vai cobrar a Roca, pelo lado esquerdo, pro time da Bolívia, parou, prendeu, dá pela meia, buscou Quiroga, Quiroga faz a trama, vão ter tudo lá atrás, devolvendo para Justino, Justino domina, trabalhou pela zona intermédia, vem soltando para Caxilho, Caxilho abriu pelo centro direito, para Raskaita, a Raskaita lançou no comando, atenção, evoluiu o Justino, corta o River Plate, vem tomando o Paulo Dias, aliviou, não é tranquila, dá a bola para a Palavocino, vai perdendo, ganha, manual da Strongest, o River Plate, perdidinho, cara, o River Plate, perdidinho, a Raskaita, cobrou o manual, dá no Quiroga, evoluiu pelo lado direito, abriu para Ortega, Parou, prendeu, dá na Raskaita, faz a trama, evita a roubada, devolve tudo no Caxilho, faz a trama, vem dominando o Zagueirão, trabalhando a bola com Ursino, Ursino faz o giro com Ortega, Ortega abriu para a Quiroga, lá do direito, ele dá para a Raskaita, ele ilude o primeiro, cortou o segundo, soltou pela meia, vem conduzindo, que jogada é essa, vai pintar um chute longe, bateu para fora, e quase que o Tchuga fez um golaço, Gui, parecia que ia pintar um golaço do Tchuga, hein, parecia que ia pintar um golaço, ele armou de longa distância, a bola pegou muita força, e passou a direita do arco, defendido pelo Franco Armani, mas, quase, quase, o Deistronger se consegue ampliar, o River começou melhor, mas o Deistronger está conseguindo usar o fator casa, como uma boa arma, eu não sei como é que vai ser o Deistronger, jogando o Monumental, jogando em Lima, jogando no Maracanã, mas, em casa, os caras são muito fortes, em casa, eles têm uma força muito grande, 32 jogados, vem dominando o River Plate, trabalhando pelo setor direito, vem em herdeira, lançando para o comandar, bola viaja, vem contando de qualquer maneira, o Deistronger se dominando pela meia, faz a Tramisnaldo, tentou culpa, e roubou a equipe do River Plate, girou o Beltrê, e abriu o burrito pela canhota, vem descendo o Solari, Solari, vem no comando, puxou para dentro, tentou uma tira de longe, corta a zaga, alivia o perigo, insiste, tira de qualquer maneira, alivia de Laisnaldo, a Sobredo Ortega, abrindo pelo setor direito, para a Cascaita, lançou no comando, tentou girar a equipe do Deistronger, corta o River Plate, vem tomando o Paulo Dias, dá no Enzo, trabalha no Pérez, Pérez vem descendo, tem vários Enzos nessa equipe, do River Plate, dominando o comando, Mamane, Mamane abriu pelo setor direito, para Herrera, Herrera para, para prende e destruir o jogo, para Alindro, Alindro faz o giro, devolvendo o comando, para Mamane, Mamane faz o cup, e devolveu aqui, pelo setor direito, quem domina é Alindro, vem tomando, para a equipe do River Plate, faz o giro, protege, sobre o contato, é manual, para a equipe do River Plate, pelo lado direito, Nova Onda Hotel, uma experiência inesquecível, faça a sua reserva, no Nova Onda Hotel, pertinho da Praia do Forte, visite Cabo Frio, faça a sua reserva, no Nova Onda Hotel, e vem dominando o River, bola aberta pelo lado esquerdo, o preenço Tias, se livrou do primeiro, vem descendo pela faixa central do gramado, girando bonito, trabalhando no Alindro, se livrou do primeiro, e caiu um seguro, soltou no Beltrán, e iludiu a zaga, tentou corrigir o domínio, corta o goleirão, vem saindo o Vizcarra, encaixando o Guilherme, e até agora o River não conseguiu, a exceção daquela única jogada de perigo do início, dá novos trabalhos ao goleirão Vizcarra, hein, Guilherme? Leandro tentou procurar o trabalho no jogo de pivô com o Beltrán, ele teve dificuldade para dominar, mas ainda assim conseguiu ficar com ela, esticada, tentou enfiar uma bola para a chegada do Solari, ficou muito longa, bem melhor para o goleiro Vizcarra, segue 1 a 0 para o Tigres. 1 a 0 para o Destrong, esquerrou no comando, vem recuperando lá atrás, Jussino, apertado pelo Beltrán, o Guilherme domina Jussino, faz a parede, está jogando com tranquilidade, bola para a Rooker, apertado, ele dá um chutão para frente, a bola viaja, coqueria pelo lado esquerdo do Tianto, ganha a Trivieiro, corta, corta o Guilherme, ganha ainda o Mano Mauer, bola pelo setor direito para a equipe do Guilherme, cobrar, botou o Brasico lá, Herreira, Herreira solta para Mamana, Mamana domina pelo comando, olha o erro da zaga, sai o enforço, o Guilherme ganhou a equipe, Boliviera, atenção, bola do lado direito, Pinto Ortega, corta a luz, bate o Trivieiro, balançou! Gol! do Destrogas! Numa grande jogada, no copia a luz do Ortega, e o chute cruzado do Trivieiro, batendo bonito, sem chance para o Armani, olha o Tigre soltando as suas garras, olha o Tigre passeando na Libertadores da América, Trivieiro, o segundo dele, na bobeada do Palavecino, Ursino ganhou, trabalhou, corta a luz linda do Ortega, emendada bonita do Trivieiro, ampliado o marcador na paz, ampliado o marcador, na Libertadores da América, Trivieiro, de novo ele, fazer o Destrogas 2, River Plate 0, Guilherme! Um algoz implacável, no erro de saída de bola, do Paulo Dias com o Palavecino, estava por ali para poder se antecipar o Tchure, bola dada na linha de fundo, quando subia no apoio, era esquenta, tapa para dentro da grande área, e todo mérito também ao Ortega, que muito inteligentemente fez o corta-luz, a bola sobrou então para ele, Trivieiro, livre, leve, solto na entrada da grande área, e a próxima alça do Caldeirão, chapada de pé direito, com nojo, para no cantinho esquerdo, seis chances para o Armani, ampliar o marcador na Bolívia, agora é a Trivieiro duas vezes, Destrogas 2, River nada! Agora o Destrogas, voltando o lançamento, para o Bracacacayta, linha marginal, ele faz o breque, domina o bonito, trabou, apitou o chute longe, Armani, de soco, tirou do Ursino, a bola no comando, apitou o chute de longe, o Armani, descachou não, deu um soco, Guilherme! Mais uma boa jogada, na representação do Destrogas, Ursino, arrumou esse compasso ali, da entrada da grande área, finalização de Pecanhoto, e olha, como a velocidade da bola muda, o Armani não esperava, e teve que espalmar uma bola, que parecia tranquila, no ângulo esquerdo, o Esquinado, o Destrogas já bateu, olha a bola curta, ela tem manual cobrado, lançando para a grande área, ninguém corta, alivia o perigo, o River, o River perdidinho, é novo, Esquinado para o time boliviano, Guilherme! Batendo cabeça, cruza para a área, não consegue acertar o tempo da bola, e Paulo Dias tem que quebrar, para a linha de fundo, o time que estava 5 jogos, sem sofrer gol, já tomou 2 de um homem só, Marcelo! Rebola pelo setor direito, vai Ortega, número 10, fez um quarto, a luz sensacional no último gol, dominou Ortega, levantou o Triveiro, testou para fora, para fora, olha que o Destrogas está picando, perto do terceiro, Guilherme! Quase, quase um hat-trick para o Triveiro, cruzamento do Ortega para a grande área, ele deu dois passos para trás, cabeceou buscando o ângulo canhoto, a bola acabou não pegando tão bem, de maneira que saiu na linha de fundo, segue 2 a 0! Por enquanto, são os primeiros gols da Liberteadores, os outros jogos, em 0 a 0, daqui a pouco no intervalo, o Keper você fica por dentro de tudo, e vem dominando a representação, da equipe, do Destrogas, lançamento pelo lado esquerdo, se livrou Esdaldo, e iludiu o primeiro, tirou do segundo, arrancou pela canhotinha, foi ao fundo, lado da grande área, ele fez o breque, domina, faz o giro, botou pela meia, o rupinho da equipe boliviana, atrasando tudo, onde está colocando o Quiroga, e inversão total, pelo lado direito, atenção, avançou o Chuga, dominou, levou ao fundo, iludiu na finta, tentou a trama, saiu da Muvuca, peitou jogado, olha o Destrogas acendo, a Raskaita dominou, soltou no Kuchuga, levou dentro da grande área, deixou o primeiro do chão, cruzamento sensacional, corto, vive, alivia o perigo, a sobra do Destrogas, que erra com o Roca, bola pela linha de fundo, o River Plate sentiu, sentiu o barco, hein Guilherme? A bola do Chuga com a Raskaita na direita, cruza para dentro da grande área, acabou não ficando com ninguém, na sobra tentou dar o tapa para dentro, por ali o Carlos Roca, mas ficou muito ruim, direto para a linha de fundo, de fato, Marcelo Marinho, River Plate, desde que sofreu o primeiro gol, não consegue mais distribuir a bola, talvez no segundo tempo, o Demitielis vai ter que mudar a estratégia, colocar a experiência dentro de campo, para buscar uma reação. E esse gol do Destrogas, dois gols, já estão lá no OneFootball, porque agora com os lances ao vivo, você consegue ficar por dentro de tudo, que rola na Comebol Libertadores, e na Comebol Sul-Americana, com os lances ao vivo, pintou o lance, está lá no OneFootball, para você assistir ao vivo, o link está aqui na descrição, ou então no comentário fixado, vai lá e baixa agora mesmo, OneFootball, e fica por dentro dessa novidade, os lances ao vivo, da Comebol Libertadores, e da Comebol Sul-Americana, 39 jogados, olha a equipe do Destrogas dominando, Castilho lançou o comando, corta a zaga, a sobra do Roca, lançamento, atenção para o instalo do corto, que replante com o Hegeira, Hegeira atira de lá, despacha a bola, tentou ligar o alto aqui para Beltran, protegeu o Giroud, trabalhou a jogada, tentou aludir o primeiro, abre uma jogada pelo centro direito, quem evolui é Paradela, Paradela abriu para Beltran, sai da grande área, se movimentou, a zaga abriu, ele vai chutar, cruzado, corta a zaga, corte estranho do Jusino, hein Guilherme? O Beltran bateu essa bola, buscando o lado direito, Adriano Jusino, capitão do Dere Strongest, foi buscar o corte de calcanha, e quase empurrou para dentro do próprio gol, ferindo o próprio patrimônio, mas passou um pouquinho à esquerda do arco, de maneira que é esquinado, para o River Plate na ponta direita. 40 jogados, bala para o River, estou vendo o Palavecino, para a bola mais aberta, é o Palavecino, quem vai nessa atenção, levantou o segundo palco, e deu a testada para fora, sem direção, a bola do Paulo Dias, hein Guilherme? O Palavecino no segundo palco, encontrou o Paulo Dias, testada dele, acabou pegando embaixo da bola, direto para a linha de fundo, passou muito por cima, segue 2 a 0. 2 a 0, 2 a 0, 41 jogados, 41 jogados, primeiro tempo, o Copa Libertadores da América, lembrando que amanhã tem Flamengo e Alcas, amanhã tem Fluminense e Sporting Cristal, cobertura completa da equipe da Litoral News, domina pelo setor esquerdo, vem tomando jogada, a representação da equipe do D-Strongest, entrada da grande área, para, prende o movimento da Justino, olhou para quem dá a volta, tudo é o grande goleiro Vizcarra, despacha a bola para o comando, ligação para o campo ofensivo, corta o Guilherme Cleit, a bola está viva, e gol D-Strongest, sobrou para Beltran, dominou a entrada grande área, conduziu o lançamento, atenção, primeiro gol, corta a zaga, brilhante, continua a Raskaita, evitando a chegada do Solari, Guilherme. Impressionante, Marcelo Marinho Beltran, deu o tapa, buscando por ali a chegada do Solari, a Raskaita, numa recomposição incrível, se atirou no carrinho, para poder botar essa bola, em linha de fundo, esquinado para o time do River. É cara, é bola para o River Plate, tenta levar desvantagem, pelo menos um pouco menor, para o intervalo, bala vencendo na bola, levantou o segundo pau, subiu Beltran, testou para Mubuca, corta a equipe do D-Strong, deixa ali o perigo, botar a bola pela linha de lado, é maior uma para a equipe do River Plate, sinalzão marcando 42, 42, jogados 3, 3 para, o complemento final dessa etapa inicial, 3 para o intervalo do jogo, atenção galera, é manual pelo setor direito, levantou o Hegeire, primeiro pau subiu, Beltran cortou a zaga, a sobra do D-Strong, este alivia o perigo, tira de lá, Paulo Dias, testou para Mubuca, para a equipe do River, corta o time boliviano, brigando pelo setor, canhou, tentou contra-golpe, por ali o autor do gol, que era o camisa número 11, o Trivieiro, aliviou o perigo, e sentiu uma mana, sentiu uma mana na chegada do Trivieiro, Guilherme, é isso, Marcelo Mário de Trivieiro, acabou brigando ali com uma mana, defensor do River, que sentiu um probleminha na nuca, mas já está tudo legal, cima do River, cima do River, em falso, perdeu, ganhou a Raskaita, evoluindo pelo lado direito, tramou jogada para Quiroga, Quiroga distribuiu no Ortega, faz a inversão pelo lado esquerdo, quem vem descendo, Esnaldo, Esnaldo levantou, buscou o cupido do Trivieiro, passa por todo mundo, e vai pela linha de fundo, jogador que era o ursino, ficou maluco, pedindo a bola para o Denstrogers, Guilherme, Eugênio Esnaldo, armava pela esquerda, cruzamento buscando o Trivieiro, dentro da área, acabou passando por todo mundo, direto para a linha de fundo, pediu um contato por ali, o ursino, mas nada aconteceu, tudo moralizado, tiro de meta para o River, é, vamos ver se o Nath, se o Dela Cruz, que estão no banco, vão pintar, e na segunda etapa, para a equipe do River Plate, que vai perdendo por 2 a 0, que nada, qualidade, endoscopia, colonoscopia, e ultrassonografia, clinad no centro de Cabo Frio, na Mara, agora também em São Pedro, da Aldeia, em frente à Câmara, 43 e meio, o árbitro está esperando, qualquer conferência do VAR, no último lance, de ataque do time boliviano, tensão, pelo lado do River Plate, Guilherme, checagem de pênalti, olha Marcelo, me pareceu um lance, muito nítido, que nada aconteceu, o árbitro manda seguir, é, talvez alguma insegurança, do árbitro ali dentro de campo, Sinalzão marcando 44, o último giro do ponteiro, na etapa inicial, falta só um, para o intervalo do jogo, vem dominando o Pérez, trabalhou pela meia, faz um cupinho, girando com o Alindro, protegeu, dominou para Paulo Dias, Paulo Dias, vem dominando, para o equipe do River Plate, ainda na faixa e tem que mediar a dar o Pérez, Pérez voltou no Dias, domina, para prende, soltou no comando para Mamana, Mamana evoluiu, soltou no ciclo central do campo, para Pérez, Pérez domina, passou o pé na bola, abre pelo lado esquerdo, para Enzo Dias, linha divisória, ele olha o comando, estuda o Tegueno, vê para quem dá, trabalhou no ciclo central do jogo, voltando para Pérez, Pérez está coçado, ia perdendo, perdeu, ganhou o The Strongest, falhou o River Plate, mas houve falta, falta por ali do Trivieiro, o Atru demorou para marcar, mas a bola para a equipe do River Plate, tem preço o River, bola cobrada, dominou Mamana, Mamana soltou para a Equeira, a Equeira centralizou, dá bola para Aliendro, iludiu o primeiro, botou na frente, adiantou Dimas Corrigiu o cupinho, tomou a equipe do River Plate, cortou pela meia Aliendro, trabalhando a bola vecino, cortou para dentro, Pérez do Pérez, pintou a bomba, defendeu, em dois tempos Vizcarra, encaixando a bola para a equipe, Boliviana Guilherme, Aliendro tramava por ali pelo centro, acionou o jogador canhão número 11, o Palavecino, armou do pé direito, fez o drible, armou para o pé canhoto, finalização em dois tempos, defendido pelo goleiro Vizcarra, segue 2 a 0, mais 5 de acréscimo, Marcelo. Finalzão marcando 45, vamos até os 50, o Gui já contou para a gente, aproveita e baixe agora mesmo, OneFootball, OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do planeta, que você pode acompanhar seu time de coração, e receber notificações em tempo e alto jogos, acompanhar notícias, estatísticas, ver vídeos, jogos ao vivo, conteúdo exclusivo e muito mais do OneFootball, o link está aqui na descrição do vídeo. Tem gol. Diga lá, Guilherme. No grupo da Libertadores da América D, perdão, no grupo C da Libertadores da América Argentinos Júniors, vai abrindo para o carro, no grupo E da Libertadores da América Argentinos Júniors, faz 1 a 0, contra o Independiente Del Valle, gol de Gabriel Ávalos. É, cara, olha a Libertadores começando, se manda o De Strongest, lançamento pelo centro direito, com o Horto River, tomou pela mesa, opera e sofreu o Falta, chegaram forte, hein? Chegaram forte, é Falta, e amarelinho para o Triveiro, o autor dos dois gols até agora do jogo, hein, Guilherme? Dois gols e um amarelinho na súmula para o homem, fez falta em cima ali do Aliendro, o Triveiro tentou dar um bote por baixo, acabou só pegando no corpo do jogador do River, amarelo bem dado pela arbitragem. É bom lembrar que amarelo na Libertadores é de din-din-din, cara, é multa, você toma dois amarelos e leva multa para casa, não domina a equipe do River Plate, travou a jogada Paulo Dias, travou no ciclo central para a Mamã, né? Mamã, solta a bola no comando, vem dominando por ali Solari, cortou para dentro, tentou a trama, iludiu no tequeno, bota a bola para a Equeira, Equeira brigou, corta o De Strongest, contra a golpe para a equipe boliviana, vem tomando pela meio sino, caminhou na faixa intermediária, vem Triveiro, sofreu o Falta não, cortou na moral, cortou na moral a equipe do River Plate,